Esporte, Bretão! Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Este estádio é uma maravilha, perfeito para jogar um grande clássico. Opa, o jogo começou. Os caras estão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. Belo drible, enganou a marcação. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Claudinho. Chutão para frente. Será que ele vai chegar? E ele consegue afastar a pressão. Lucas. Meteu um bico nela, lá para frente. E volta a bola para o goleiro. Meteu um bico nela, o goleiro. Lucas. Bateu para frente.